E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito de vibrações, sabe? Eu acredito em energias, eu acredito que se muitas pessoas te desejam o bem, o bem vai acontecer com você. Eu realmente acredito nisso e é por isso que hoje, nesse dia 25, que é Natal, eu escolhi essa data pra lançar esse vídeo especial. Não tem nada especial, não é efeitos especiais não, é o conteúdo dele mesmo. Porque eu acho que o Natal é um bom momento pra gente desejar coisas boas pras pessoas. E eu acho que nada de bom que anda acontecendo na minha vida teria acontecido se não fosse por vocês. Por vocês estarem sempre me mandando energia positiva e é algo que eu sempre preguei na minha vida, né? Eu sempre fui um cara meio forfã, então eu sempre tive muita essa crença de que, cara, eu acredito bastante em energia, sabe? Eu acredito bastante que tudo de bom que tá acontecendo por mim tem muito a ver com o fato de que vocês não desejam muitas coisas. E hoje eu trouxe vocês num lugar muito especial pra mim, porque é o meu primeiro novo lar. Sim, novo lar, vazio. Um apartamento novo pra mim. Eu vou morar com a minha namorada, a gente conversou e tal, tem muita coisa mais íntima sobre isso, aí não rola muito falar. Mas a gente decidiu pegar e encarar isso, né? Crescer um pouco também. Eu já tô meio velho. E hoje eu tô trazendo vocês aqui, então eu conto muito com a energia positiva de vocês nesse ambiente. Eu tenho muita coisa pra mostrar e deixa eu só arrumar aqui, deixar o vídeo mais claro. E eu quero mostrar pra vocês esse que é o meu novo apartamento. Na real, quando a gente entrou aqui já foi a decisão correta. As pessoas que moravam aqui são amigos da família e são pessoas que a gente gosta muito, que a gente tem um carinho muito grande. E, cara, eles ajudaram muito, sabe, pra que isso acontecesse. Ainda mais pela minha profissão, pra esse tipo de coisa. Tem bancos que não ajudam. E, cara, o apartamento tá lindo, já tava praticamente montado. E agora eu vou mostrar uns detalhes pra vocês. Eu acho que vai ajudar bastante se eu ligar a luz, né, velho? Por mais que ainda assim esteja meio escuro, porque tá anoitecendo. Mas, enfim, vamos lá. Essa aqui, obviamente, que é a cozinha. Desculpem pelo eco, tá? O lugar tá meio vazio ainda. A gente não tem, por exemplo, geladeira que vai ficar aqui. A gente não tem, por exemplo, fogão que vai ficar aqui. Mas já tem algumas coisinhas. Já dá pra viver, jovem. Sim, o apartamento, tudo isso aqui já veio montado, na real. E, olha, tem muita coisa legal. A gente já comprou pratinhos, a gente já comprou copos. A gente já montou muita coisa. Ali atrás tem uma área de serviço, né, que vai ficar tipo o tanque, as paradas pra lavar as coisas. Eu vou mostrar, eu vou chegar. O que que isso influencia? Pô, Patrícia, o que a gente tem a ver com isso, cara? Porque eu acho que o trabalho vai melhorar muito com isso, tá? Olha o armário de copos. O nosso armário de copos é muito bonito. Tem umas caneca bonita, ó. Tem uns copos bonitos ali do Hearthstone e tal. Bastante coisa bonita. Por que que vai mudar muita coisa pra vocês? Porque eu acho, de maneira geral, produzir conteúdo aqui onde é o meu lugar, onde é o meu lar, sabe? Vai mudar muito mais de verdade, por exemplo, de horário e tal. Coisa muito boa e uma observação pra fazer. Estou morando no mesmo prédio, assim. Eu sou o vizinho da minha mãe. É real. Então eu tenho muitas vantagens aí de ser feliz e mimado. Esse aqui, ó, é o closet. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é um quarto. Que hoje, lá em cima, é o quarto da minha irmã. Mas aqui, ele é só o closet, mano. Ele é só armários. Se liga, ó. Armários, infinito armários. São duas paredes de armários. Sim, a gente tem um closet. Também já veio montado. Isso é outra coisa muito boa. Esse aqui, vou deixar por último. Vou deixar por último. Esse aqui vai ser o meu quarto da minha namorada. Você pode ver que ele é bem espaçoso. Tá com tudo aqui. Já era pra ter chegado a cama, mas teve problema pra chegar a cama. A gente tem uma suíte. Muito sique, né, gente? Começar com uma suíte, só sei que é muito bonito. O apartamento não é nosso. A gente tá alugando, tá? Eu não estou comprando ele. Olha a estante de livros. Tá bem bonita também, ó. Tem eu e ela ali num book de namoro. Isso aqui é uma coisa importante. Por quê? Isso aqui tem a ver com produção de conteúdo. Isso aqui são espumas acústicas, né? Eu ainda não comprei todas que eu preciso. Mas isso aqui vai servir pra eu poder fazer barulho de madrugada, jovens. Sim, eu vou poder fazer live de madrugada porque o quarto vai ser isolado. Não isolado acusticamente porque não dá. Mas grande parte dele vai ser silencioso. Então aqui tem os livros. Os de cima aqui são os meus, os de baixo da Giovanna. E armários, né? Já vem com armários e pãs. A gente ainda tá trazendo as coisas. A meta de mudança é dia 10 de janeiro. E na real isso é a justificativa de muita coisa que eu acabei deixando pra trás, né? Nosso eco aqui tem insuportável. Por exemplo, as lives no mês de dezembro e tal. Quando as pessoas pediram. Pô, Pati, mas cadê as lives? E tal. O que aconteceu? Mano, a gente decidiu isso esse mês. Na verdade, a gente já fala disso há muito tempo. Mas a gente decidiu morar junto esse mês. E a gente chegou no apartamento perfeito, assim, sabe? A gente não colocou o apartamento perfeito no momento perfeito, na situação perfeita. Então, aqui é o nosso quarto. E agora o último cômodo. Eu acho que eu mostrei o baileiro. Ah, o baileiro tem um negócio muito foda. Se liga, ó. Olha essa pia, brother. Que coisa insana. Tá muito claro, não vai dar pra ver nada. Deixa eu arrumar aqui. Agora vai dar. Olha a pia aqui, ó. Ih, não tá com foco. Peraí, eu preciso arrumar o foco dela. Arrumei. Se liga, começa a pia. Olha a água dela aqui, da hora, velho. Caralho, tiozão. O bagulho é tipo uma cachoeira, brother. Ele é muito bonito. Enfim, deixa eu clarear de novo. E agora vem a parte que realmente muda alguma coisa pra vocês. Que é o meu estúdio, jovem. Sim, isso aqui vai ser um estúdio. Então, espumas acústicas, iluminação. E a base desse estúdio já chegou. Chegou hoje. Eu tenho que agradecer a Rockets por isso. Porque se não fosse a Rockets, Rockets não deu de presente. Isso aqui, é essa mesa aqui, ó. É uma mesa gamer, brother. Olha que foda. Tem uma dessa lá na loja. Tem no site também. Vou deixar o link da Rockets aí na descrição. Pra caso você queira ver uma mesa dessa. Olha que coisa bonita. Ela é linda, jovens. Ela foi trazida hoje. E eu tô muito feliz. Ela tem esse suporte aqui pra colocar o PC aqui, né? Ele fica aqui, externo. Aqui meus dois monitores. Talvez três. Aqui os detalhes gamers que eu preciso. Aqui atrás de mim vai ficar algumas prateleiras com as miniaturas e tals. E porque, olha como que eu fiz aqui no quarto, né? Eu coloquei a mesa centralizada no quarto, certo? E virada pra janela. Por quê? Porque eu vou isolar acusticamente, né? Isso aqui vai ser só meu estúdio. Não tem mais cama no meu estúdio, amigos. Aqui tem a janela. Então eu vou poder ter iluminação natural. Se eu quiser, né? E além do que, esse espaço vai ser pra eu colocar, tipo, iluminação e pans. Porra, foda, né, velho? Vamos combinar. O que é foda? Aí, ó. Se liga. Coloquei o bagulhetes aqui, ó. Olha o nível da iluminação, mano. É iluminação natural. E eu coloquei, obviamente, artificial pra gente ficar de madrugada aqui. Vou isolar acusticamente. Vai ter um fundo bonito. Vai ser a minha sala pra trabalhar. Então, a ideia é que o conteúdo melhore, tá? Grande parte dessa mudança, obviamente, tem muito a ver com o fato de eu querer morar com a minha namorada. E coisas do tipo. Mas, principalmente, é trazer melhoria no conteúdo pra vocês. Beleza? Eu tô muito empolgado com isso. E é um negócio muito difícil, realmente. Mas a vida de adulto não é fácil. Eu lembro dos vídeos de semi-adulto do Monark. E eu acompanhei muito a série de semi-adulto do Monark. E, realmente, é uma etapa bem difícil da vida. Eu lembro como era difícil. Olha, tá a porta aqui. Olha que da hora essa porta, ó. Ela tem espelho, velho. Que bonito. Ah, garoto! Não é mole, não, amigo. Pois é. Isso aqui é o nosso sofazito. Ai. E essa é a minha casa, senhoras e senhores. Então, a intenção com isso, obviamente, é melhorar o canal. Se esse tipo de coisa tá acontecendo na minha vida, eu não posso deixar de agradecer vocês. Porque é a alma de tudo, mano. É a alma de tudo. E eu sei que é por causa da energia de vocês. É por conta do apoio de vocês. Que isso aqui é possível. Ó, a TV chegou hoje. Ó, a TV. Que bonita. Ó, a TV. Aqui vai ser a sala do videogame também, né? Então vai ter videogame. Os videogame, na verdade, eu vou mudar. Do estúdio pra cá o tempo inteiro. Mas tipo, ah, quero reunir uns amigos. Quero chamar o pessoal pra colocar aqui. Coloca o videogaminho. Eu tava pensando em colocar mais umas placas acústicas, talvez, ali atrás. Ou um grande quadro, grosso e bonito ali. Pra poder gravar aqui também. Então, porra, chamar a galera. Chamar os brothers. E fazer um setup de gravação aqui na sala também. Tem um setup aqui pra gravar com os amigos. E tem um setup lá no quarto. Pra gravar, fazer live, mano. Live sem horário. Madrugada inteira gravando, filmando. Velho, o conteúdo vai melhorar. Absurdos. Absurdos. Essa é a intenção. Essa é a maior intenção. Obrigado. Obrigado por estar agora desejando energias positivas pro Patifinho. É um momento muito importante na minha vida mesmo. É um passo. Às vezes parece até pequeno, né? Porque minha mãe tá 10 andares acima de mim. Mas é muito assustador ainda, né? Eu tô um pouco assustado. Mas eu tô muito feliz, mano. Ainda tá muito eco na casa, obviamente. Porque não tem os móveis e tal. Só tenta começar a colocar as coisas. Só tenta colocar a cortina aqui. Já mata bastante o eco. Mas enfim. Eu tô muito feliz. E eu tô bem realizado. 2016 eu acho que vai ser o ano da patifaria. 2015 já foi um ano foda. Mas algo me diz aqui dentro do meu coraçãozinho que 2016 vai ser ainda melhor. Manos, obrigado pelo apoio. Espero não decepcionar vocês. Espero realmente que o conteúdo melhore. E espero você no próximo. É nóis, mano. Feliz Natal. Obrigado de coração. Tamo junto. Um beijo no popote. Na nádega direita. Depiladinha. Escrito Lardo Cilar do Patife. É nóis, mano. Até a próxima. Fui.